Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de Ninja War Speed Hot Pursuit. Continuando os eventos como corredor, dá pra ver que restam apenas poucos eventos no mapa e alguns até parecerem refeitos para conseguir a medalha de ouro. Então eu vou começar com esse aqui, que é um evento de tempo cronometrado, onde eu vou pilotar um Koenigsegg CCX-R Edition com mais de mil cavalos e a distância do evento é de 14.1 km. Inscreva-se no canal. 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 Perfeito, medalha de ouro, foi um pouco apertada ali, mas acabou dando certo. Alguns pontos, não liberou nada, mas vamos usar o mapa para escolher mais um evento. Vou escolher esse, é um duelo em que o original Hipercarro enfrenta o carro mais rápido do mundo, e a distância do evento é de 22.8 km. Para este evento aqui temos somente o CCXR Edition. Abertura Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Ufa, esse foi sofrido. Mas bem assim deu certo. Mais uma medalha de ouro. Dois novos incentivos. Dois novos incentivos. Um novo carro ganho. É o Paganizondas. É o Paganizondas 5. É o Paganizondas 5. E o Paganizondas 5. E o Paganizondas 5. Vamos para o mapa escolher. Vamos para o mapa escolher mais um evento. Vamos para o mapa escolher mais um evento. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Você está no topo da lista dos mais procurados de Secrets. E não há nada que os policiais não irão fazer para pará-lo. Enviaram suas unidades mais rápidas e armadas até os dentes. A distância do evento é de 24 quilômetros. Então novamente eu tenho aqui o CCX. A McLaren F1. O Agera. Eu vou com ele. E ative o sininho. E ative o sininho. Eu vou com ele. E ative o sininho. 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 Suspect is driving aggressively I need another car, we just lost the unit Flight ship deployed, we are showing flight ship deployed at your location Flight ship deployed, we are trying to deploy String to target view, are you surprised? These are drag-a-conditioned String to set an off-road on to the trails O que é isso? Com licença de permissão para um EMP. Com licença. EMPs são autorizados por years. O bloco está sendo passada. O bloco está sendo passada. Suspecto está ainda indo. Suspecto está indo ao túnel. Suspecto está indo ao túnel. E é tão perigoso. E é tão perigoso. Esquite se está indo ao túnel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Novo carro ganho, é a Lamborghini Reventon, Roadster da série Exóticos. Tchau, tchau. 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 aqui o Aston Martin One, a Murcelago, o Viper, dois modelos de Paganizonda, a Lamborghini Reventon, mas eu vou escolher o Dodge Viper, eu vou escolher aqui a cor e vou ir para o evento. O que é isso? 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 O que é isso?